Essa birra tá quente Essa birra tá quente É moniga tô quente É segura tua bem Pois se cheira nem rente Porque essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa birra tá quente É moniga tô quente É segura tua bem Pois se cheira nem rente Porque essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Povo no poder Povo no poder E na rente é mais tá rem Todo mundo vê A city tá quente Os niggas tão rem Os niggas tão rem Os niggas tão rem Os niggas tão rem Vamos perder Vamos perder Se não fizermos Não vamo render Não vamo render Não somos bonecos As ruas querem mais ris As ruas querem mais peace As ruas querem mais niggas As ruas querem mais niggas Essa birra tá quente É moniga tô quente É segura tua bem Pois se cheira nem rente Porque essa city tá rem 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 Essa porada é empty Mas não quero que me façam frente não Um gajo tá quente Os danos que eu caso Comprovo que são muito mal Na escada do rap Tô escala essa merda, vocês preços no Curimau E já tu sabe uma faca que é de mim, que depende essa town Essa merda da off, ok Não dá moeda, ok Só vejo o boot, ok Papo furado, direto, sem way Mais forte Querer mais forte Ao bem que eu mostrei Papo, estamos pousados no Essa vira tá quente É moniga, tô quente É segura, tô bem Pois de cheira, nem gente Porque essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa vira tá quente É moniga, tô quente É segura, tô bem Pois de cheira, nem gente Porque essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Essa city tá rem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma